É isso aí galera, eu sou o PG, nós chamamos aqui na São Paulo paraquedismo Dia de sol, galera se preparando para soltar de paraquedas E esse casal aqui, ele deu uma surpresa para ela Já caiu a ficha? Agora está caindo Está começando a cair Meu irmão, escolheram um dia bom, sei que é um presente inesquecível Acontece o que acontecer é inesquecível É isso aí Chegou o dia, está bom, 4km de altura para a gente jogar lá de cima 200km por hora Então vamos lá, está bom para nós? Então vamos lá, é isso aí Vamos lá, vamos lá 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 E aí, meu irmão, vamos lá E aí, meu irmão, vamos lá Tchau, caramba Nossa, tá, por enquanto tá normal, né Acabamos chegando bem no caminho, já, viu Mais um perfeito e agora Mas já está alto É, aproveita o gol, hein A pista não é vista, né É isso aí, garoto E aí, meu irmão, vamos lá Maybe we're better in another paradise Maybe we will meet again Maybe we will fall again In another life I can't imagine what this life would be Me, 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 holding on to faded memories I love you, you love me But that love set you free But if you choose to leave Well, I'll always leave Maybe we'll meet again In another life Oh, oh, oh Oh, oh, oh Now, along Larga de uma vez Farou Caramba Como é que foi a loucura? Nossa, maravilhosa É, né Aquela porta lá Nossa, meu Deus do céu Uma queda é demais Nossa, se acha que você vai te jogar Caramba Será que a mulher gostou do presente? Vamos ver, vamos ver É isso aí, meu irmão Tá chegando ali Obrigado por ter vir nesta porta Bem, obrigado Parabéns pela conquista Valeu In another life